Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oh meu povo amado, oh polícia, solta o galo também o diretor, solta o pai, todo mundo. Começou não, começou não, está no ar o programa que é tiro, tapa e bomba. 15 de março de 2022, ao vivo, pela TVC Canal 13.1, pela Cultura FM. Nosso WhatsApp é, nosso WhatsApp, oh meu filho, não sabe, aí diretor. Nosso WhatsApp é 92344539, sapeca safoneiro, ó o triângulo, é tiro, é tapa, é bomba, é o pulseira de prata no ar. Você pode me acompanhar e deve participar pelo facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Eu sou Israel Escrindola e agradeço a você, a companhia, nesta tarde maravilhosa de terça-feira. A tarde é gostosa, a tarde é maravilhosa, mas as notícias não são boas. Casal de indígenas é agredido por serem suspeitos de furto. Vocês vão entender o desenrolar aí dessa violência contra este casal. Vocês vão entender, vocês vão entender, calma. Em Paranaíba, já foi noticiado aqui no TVC, né, do vereador, já falaram já, né. Então vamos desenrolar esse caso, saber aí os detalhes desse canalha, desse monstro, monstro, canalha, que abusou da própria neta. Não tô julgando não, imagina. Pai, sabe que tô julgando? Tô julgando ninguém não. Mas que é um canalha é. Porque onde há fumaça, há fogo. Em Campo Grande, olha, em Campo Grande, a Polícia Federal deflagra a Operação Florida Heat. Rapaz, se assai. Ó os caras lá do Miami, Miami, Florida Heat. Por que tem esse nome, Ricardinho? Ah, Ricardinho inteligente, hein. Esse menino, rapaz do céu. O FBI tá no caso também? FBI? Ai, rapaz, ó, então não perca, pulseira de prata internacional, hein. Rapaz, o bicho pega aqui, pega lá e pega acolá. Boa, Nakamura. Esse é meu japonês, rapaz. Esse japonês, esse japonês. Só o FBI, rapaz, chegando. Tudo isso, a partir de agora, no pulseira de prata. Ô, diretor, o Alfredo já tá no jeito? Opa, então eu assisti o Alfredo aqui, que eu já quero falar com o Alfredo sobre esse caso triste. Esse caso que realmente deixou todo mundo, assim, perplexo. Que foi aí um casal de indígenas que acusaram realizar de furtos em um bairro em Brasilândia. O homem invadiu a casa deles ontem e espancou as vítimas ao ponto de quebrar o braço da mulher, gente. Olha o tamanho da gravidade de um covarde. Se for comprovado mesmo que esse casal estava cometendo furtos, não sou eu, não é você aí em casa que tem que sair cometendo aí a justiça com as próprias mãos, não. Existe 1-9-0. 1-9-0. Liga pra polícia. É a polícia que tem que fazer todo, fazer a prisão, encaminhar para a polícia judiciária, que é a polícia civil, que vai dar andamento aí, a investigação, para saber se realmente esse casal é ou não é culpado pelos furtos. Agora o valentão, pitbull, machão, ó, brabão, uma ripa de pau desse tamanho, invadiu a casa lá onde morava aí esse casal, quebrou o braço da mulher e quatro costelas do marido. Quatro costelas do marido, com um pedaço de pau. Esse é o valentão? Aí a cara do valentão aí, ó. Olha o braço da mulher, gente. Olha a situação. Esse aqui é o pitbull. Tá, Alfredo? Já tá aí? Opa, tá aqui o Alfredo Neto. Muito boa tarde, Alfredo Neto. Meu amigo, esse casal aí ficou comprovado realmente que eles estavam cometendo furto lá em Brasilândia? Ou esse valentão aí que dá uma de besta lá? Me conta pra gente. Ó, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Infelizmente a internet tá meio complicada, mas vamos tentar explicar na medida do possível pra todos que estão nos acompanhando. Não tinha prova alguma, não tinha indícios algum, era apenas a palavra dele. Ele disse que esse casal teria furtado e com isso se achou no direito e também acima da lei de lá e cobrar da forma que ele achou necessário. Agredindo covardemente essa mulher de 44 anos com uma paulada que acabou quebrando o antebraço esquerdo dela. Precisou vir para a Três Lagoas transferida pra poder fazer aí uma cirurgia porque o hospital de Brasilândia não tem estrutura pra isso. E o marido dela que teve quatro costelas quebradas após tentar defender a esposa e ser praticamente aí linchado por esse homem que sem piedade nenhuma acabou agredindo esse pessoal. Mas assim, contra o casal de indígenas, ele foi macho, ele bateu no pessoal, agrediu, só que quando ouviu chamarem a polícia, aí arregou, foi embora, fugiu. E a polícia civil conseguiu localizar esse homem de 39 anos escondido em um barraco às margens da BR-158 que liga a Brasilândia a Bataguaçu. Ele que estava no assentamento de Sem Terras, escondidos, achando que a polícia não iria encontrá-lo, ele iria passar o flagrante pra depois se apresentar. Não deu certo. Acabou sendo pego em flagrante pelos policiais civis de Brasilândia e já transferido para o presídio de segurança média, aonde vai aguardar pela audiência de custódia pelo crime de tortura, também de violência doméstica, porque agrediu a mulher, além da lesão corporal contra o esposo dela, que deixou as quatro costelas quebradas, além das ameaças proferidas. Um BOzinho aí que vai ficar um pouco extenso pra ele. Ele que não quis procurar a polícia pra registrar o bulletin de ocorrência sobre esse furto, e assim fazer com que a polícia fizesse o trabalho que é dela de investigar, apontar se é ou não culpada a pessoa, e assim a lei fazer valer. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos, agora vai ter que se ver com a justiça do Estado de Israel. Deixa o Alfredo aqui. Alfredo, deixa eu ver se eu entendi, então. Pera lá. Quer dizer, então, que ele próprio acusou o casal de furto lá em Brasilândia, meteu o doidão, machão, carripa desse tamanho e desceu o sarrafo no casal, tortura. Bateu na mulher violência doméstica. E fugiu, é isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Depois de invadir a casa desse casal de indígenas, espancar esse casal, ele percebeu que a polícia havia sido chamada polícia militar, e ó, deu no pé, pôr embora. Não quis esperar a polícia para tirar a prova dos nove. Não quis aguardar. Achou que iria escapar do flagrante e depois se apresentar na polícia, mas não deu certo. Os policiais civis, com a identificação dele, conseguiu localizá-lo escondido em um barraco de sem terra. Agora, a polícia vai investigar para saber de fato o que aconteceu, porque ele deu essa versão. As vítimas não pôde falar nada, porque assim que elas chegaram no hospital de Brasilândia, elas apontaram quem seria o agressor e que eles supostamente estariam acusando elas, acusando elas de terem furtado ali na região, só que já sem dizer nada, sem deixar elas responder, já partiu para a paulada, a ripada que acabou deixando essas pessoas aí machucadas, lesionadas, e assim elas não tiveram mais como dar depoimento, porque precisavam vir para a transagosto com urgência para poder passar por exames médicos e, é claro, ir para o centro cirúrgico, porque tanto a mulher vai precisar de uma intervenção severa nesse braço, quanto o marido dela, por conta das quatro costelas que foram quebradas por esse agressor, Israel. Bom, Alfredo, você que está acompanhando aí este caso aí, eles vieram então de Brasilândia, estão internados lá no hospital auxiliadora lá, já tem já alguma informação do quadro clínico, tanto da mulher com o braço quebrado, quanto do marido aí, quatro costelas, já se sabe aí, o hospital já deu alguma nota ou não? Não, Israel, como a gente não conseguiu o nome ainda da vítima, porque como se trata de um caso? Caso se trata de crianças ou abuso sexual ou então indígenas, casos são protegidos pela lei, vão para segredo de justiça porque alguns órgãos serão acionados, como a FUNAI, também a Polícia Federal irá participar dessa investigação, porque foi um caso ali que são pessoas protegidas pela Constituição de uma forma mais abrangente. Então, um caso que está sobre segredo de justiça, mas estamos tentando descobrir por meio de terceiros que possam nos repassar ali, conhecidos das vítimas, que possam nos repassar algum tipo de informação do quadro clínico deles. Mas até então, eles não corriam risco de morte, estavam conscientes, orientados, e teriam já passado por exames na noite de ontem, para hoje de manhã serem submetidos a cirurgia antes que fosse tarde demais o período para que fosse feita essa intervenção médica, Israel. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela informação, muito bem colocada aí a situação aí de crianças, mulheres e até mesmo dos indígenas, porque quem investiga agora o caso é a Polícia Federal. Ó, daqui a pouco você volta com mais informações direto às ruas de Três Lagoas. Porque agora, diretor, olha que recado importante para você que está construindo ou reformando, tá aqui na tela. Panorama Materiais de Construção é a opção ideal para sua reforma, construção, tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama de Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui na Avenida Olinto Mancini, 3770. Anota o telefone, 3521-1684. 3521-1684. Panorama Materiais de Construção. Agora nós vamos até em Paranaíba, porque este crime chocou todo o Mato Grosso do Sul. É um crime que realmente abalou toda a estrutura, não só em Paranaíba, mas aqui no Mato Grosso do Sul inteiro. Meu amigo Jean Martins já está aqui comigo, aqui no ar ao vivo, direto de Paranaíba. Ô Jean, já foi noticiamos aí na Cultura FM de Paranaíba? Já foi noticiado no TVC agora e agora no Pulseira de Prata. Os desdobramentos desta acusação contra este vereador que teria abusado sexualmente da própria neta, Jean. É isso? Boa noite a você. Boa noite a você. E por ser também uma figura pública, né? O vereador Nelson Zé Bacil, o missionário Nelson, do PSDB, 64 anos, foi preso na data de ontem, segunda-feira, e fez de abusar da neta de apenas 9 anos. A criança tinha apenas 9 anos. Os abusos aconteciam desde setembro do ano passado. E segundo investigações, o parlamentar foi preso impreventivamente pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, de aqui de Paranaíba. Segundo a Polícia Civil, em depoimento, a criança contou detalhes, contou detalhes de como os abusos ocorreram enquanto estava com o avô. Um vídeo, inclusive, gravado pela própria criança, também apreendido pelos agentes. Nele é possível ver o homem apalpando o corpo da criança. Ainda no depoimento, a neta relatou que contou à esposa do vereador sobre os constantes abusos sofridos. Mas a mulher não procurou a polícia, não fez nada, não ajudou essa criança, não fez a denúncia. Após Adan ouvir testemunhas do caso e dirigências preliminares, a delegada titular, a Eva Mayra Kuhl, ela representou pela prisão de Nelo José da Silva. A prisão do vereador foi decretada pelo Poder Judiciário de Paranaíba após manifestação favorável do Ministério Público. Nelo José da Silva, PSDB, missionário Nelo, foi o terceiro candidato mais votado nas eleições municipais de 2020. O parlamentar foi reeleito após receber 601 votos para exercer por mais quatro anos o cargo de vereador. O vereador também presidiu a Câmara dos Vereadores da Cidade no bienio de 2019-2020. A defesa do vereador ainda não foi relocalizada para que seja passada sua manifestamente como pai, agir nessa defesa. Então, esse vereador foi preso, acusado de abusar dessa criança de apenas nove anos e agora vai ter que se explicar. Ele está preso e o desdobramento você vai acompanhar também nos decorreros dos dias, o Israel, sobre esse fato que chocou a cidade pelo tipo do crime, como falei, é um crime inaceitável, né? Esse tipo que é revoltante para toda a sociedade, ainda mais tratando de uma figura pública como vereador e também é missionário. Ele está à frente de uma igreja aqui na cidade. Agora vai ter que se explicar aí com a justiça. Ei, Jean, vou te falar, hein, rapaz, que situação, viu? É inadmissível qualquer tipo de violência contra a mulher e pior, agrava ainda mais quando se refere a uma criança. E ele sendo avô. Agora o que me admira, Jean, é a mulher não falar nada, não fazer nada. A avô é conivente com a situação e possivelmente vai responder, possivelmente vai responder, por ela ter conhecimento e não ter denunciado. Tem que responder, sim, tem que ser intimada essa mulher aí. Não vou nem usar esse termo, tá, que você usou aí, essa nomenclatura, a patente que ela ocupa. Porque assim, essa patente é um amor triplo, essa patente é um amor quádruplo, você entendeu? E essa cidadã a qual você citou aí, meu amigo, desculpa, você é conivente? Desculpa, mas não é nem aqui, nem aí em Paranaíba, nem lugar nenhum desse mundo. Ô, Jean, vamos mudar de assunto. Um fato muito importante, só acrescentando, ô, Isa, um fato importante, eu acho que pra acusação principalmente, é da criança ter gravado o vídeo, né? Ela tem a prova, não é a palavra de um contra o outro. Ela é não apontando mais os abusos. Já mais festou com a avó, a avó não tinha reação, ela teve a iniciativa de gravar esse vídeo que já está com a polícia. Olha só, gente, é o fim dos tempos, viu? Pra mim é o fim dos tempos. A mulher, a mulher, ó, a criança tem que pegar o celular e gravar pra provar, ó, Pelo amor de Deus, alguém me socorra, que eu não aguento mais. O grito de socorro dessa criança, pegar o celular e gravar, eu não aguento mais. Rapaz, você olha, ô, Jean, eu, pai, eu vou te falar, hein, bicho, é difícil pra gente, rapaz, trabalhar, você tem que falar uma coisa dessa, viu? Uma criança de nove anos, já foi falado aqui no Rude, o Rude falou aqui, falou que é inadmissível, mas a gente fica abalado com as coisas dessas, gente. Pelo amor de Deus, é um monstro! Não, a gente mexe com o emocional da gente. Não, é um monstro. Porque, você falou, uma criança de apenas nove anos. Uma criança de nove anos. Jean? Esse tipo de crime não tem idade. Pode ser uma pessoa adulta. Se ela não está de acordo, não tem que acontecer nada. Agora, criança, a gente fica revoltado. Ah, foi como eu disse. Nenhum tipo de violência contra a mulher é inadmissível, é inadmissível. Não aceito. Sou homem, chefe. Sou homem, sou pai. Tive relacionamentos. Passei por separações. Tô aqui, ó, de boa. Então, o que me difere de você do outro lado aí, que é homem também? Separou, filandou. Tenho minha sobrinha, que eu amo de paixão. Toda vez que eu vejo ela, pra mim, é minha segunda filha. Aí vem o canalha, que se fala que é avô. E comete uma atrocidade dessa numa criança de nove anos. Põe a foto aqui, Matheus. Só aguenta aí, Jean. Aguenta aí. Aguenta aí. Coloca a foto aqui, ó. Aí, ó. O representante. Depois falam, depois falam, que o povo só elege quem é o reflexo. Os deputados, vereadores, prefeitos, senadores e presidentes é o reflexo do povo. Esse ano nós temos eleições. É? Você mesmo. Eu, Ricardinho, cinegrafista. Você, do outro lado. Nós vamos participar do pleito eleitoral. Cuidado, hein? Vou cair no conto aqui, ó. Do lobo vestido de cordeiro. O lobo vestido de cordeiro. O lobo vestido de cordeiro. A voz do povo. Aí, ó. Ó o exemplo dentro de casa. Ó o exemplo que o senhor Nelo José da Silva estava dando dentro de casa. Acusado de abusar da própria neta. A esposa encobrindo. Para não dar escândalo. Para não dar escândalo. Para não dar escândalo. Porque envolve la plata. La plata. E quem tem a la plata tem o poder. Para encobrir. E aí, ó. Fica quieta, menina. Fica quieta, menina. Não fala nada. Você não sabe de nada. O que a menina fez? Pegou o celular. Socorro. Pelo amor de Deus. Socorro. Este homem é um monstro. Está me abusando. Volto com o Jean. Jean, amanhã você traz mais detalhes deste caso. Porque agora você tem informação aí de um acidente de trânsito com vítimas. É isso? É isso, meu Israel. Lamentável. A conhecida rodovia da parte foi a mais uma vítima. Um acidente morreu em duas carretas. Na B-158. Na noite de ontem. Por volta das 21h40. Causou a morte de Marcos Pereira. Fonte de 49 anos. Segundo o boletim de ocorrência. A polícia civil foi acionada por volta das 23h30. Através da polícia rodoviária federal, PRF. Sobre um acidente. Na B-158. Com vítima fatal. No quilômetro, aproximadamente, o quilômetro 60 da rodovia. Juntamente com a perícia criminal. Os agentes foram a referir o local. Onde constataram que o acidente ocorreu entre o quilômetro 62 e 63. No cruzamento das duas carretas. As imagens mostram que uma delas ficou com a cabine totalmente destruída. Ainda, segundo as informações da ocorrência, segundo a carreta Iveco, uma bitrem de cor branca, acoplada com revoque e semi-revoque, carregada de soja a granel, seguia sentido Cacilândia-Paranaíba. E era conduzida logo 35 anos. Momento em que cruzou com a carreta de cor branca, voo acoplada com a gaiola semi-revoque. E seguia sentido Paranaíba-Cacilândia, sentido oposto. Onde a carreta voo coletivo com a lateral da primeira carreta, da carreta de periver. Saindo da pista, adentrando a vegetação. O condutor Marcos Pereira Fosso, 49 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local. Nos documentos de Marcos constam que ele era morador de Sabino, estado de São Paulo. Na pista em que seguia a carreta Iveco, havia alguns buracos. Porém, o condutor, o homem de 35 anos, negou ter desviado dos buracos e adentrado parte da pista que vinha de encontro a carreta conduzida por Marcos. Além da PLF e a Polícia Civil, uma equipe de corpos bombeiros também esteve no local. Então, lamentável, mais uma vítima, mais um acidente nesta rodovia que tem um grande fluxo de veículo, que tem condições precárias e que sempre está fazendo vítimas. Tá certo, Jean. Muito obrigado. Ótima tarde de trabalho. Tenho certeza que a equipe de Paranaíba vai cuidar ainda desse caso do vereador. Amanhã você volta dentro do Pulseira de Prata, tá certo? Abraço. Boa tarde a todos. Rápido intervalo, diretor, que o nosso tempo é curto. E volto já com mais informações do setor policial. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Pulseira de Prata De volta com Pulseira de Prata dessa terça-feira. Deixa eu mandar um abraço rapidinho, tá, diretor? A Miriam Melo está aqui comigo. Boa tarde, Miriam. Obrigado pela sua audiência. O Hamilton Bernardes também está aqui comigo. Muito boa tarde, Hamilton. Obrigado pela audiência. E minha comadre Marcinha. Marcinha, pode ligar, tá? Aquele macarrãozinho, aquele queijinho na janta vai cair bem, hein? Estou aguardando a sua ligação, viu, comadre? Obrigado. Forte abraço para você, um beijo. Direto para Campo Grande, porque lá em Campo Grande a Polícia Federal deflagrou a Operação Flórida Hit. E sabe quem que é o alvo? O acusado de matar aquela vereadora Marielle Franco. O Eduardo Suede já está aqui comigo aqui. Muito boa tarde, Eduardo. Detalhes desta operação, Eduardo. É com você. Boa tarde a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, Israel. O bicho está pegando aqui na capital, porque quando o time da polícia se junta, até outros países entram na história. Após a Polícia Federal do Rio de Janeiro deflagrar a Operação Flórida Hit contra o tráfico internacional de armas de fogo, as autoridades de Campo Grande cumpriram na manhã de hoje um mandado de prisão preventiva expedida pela Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro contra o ex-policial militar Rony Lessa, que está preso na capital sumatogrossense desde 2020. O ex-policial militar cumpre pena pelo envolvimento na morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Lessa foi detido em março de 2019 e, posteriormente, de transferido do Rio para Campo Grande. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, ao todo, são mais de 50 policiais, membros do CAECO e da PMF, que se juntaram com agentes americanos para cumprir toda a operação. Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão preventiva. Em Miami, também ocorreu algumas apreensões com a Homeless Secret Investigation e Agência de Investigação de Segurança Externa da Embaixada dos Estados Unidos. Todas essas investigações fazem parte dessas aquisições pelo fato das armas de fogo, peças, acessórios e munições que vieram dos Estados Unidos, que são enviadas para o Brasil. A quadril utilizava ainda o auxílio de uma impressora 3D para a montagem dos armamentos. O dinheiro para a compra do armamento era enviado do Brasil para os Estados Unidos através de doleiros. As autoridades identificaram o brasileiro dono de uma churrascaria em Boston, que recebia parte desse dinheiro que repassava os alvos residentes nos Estados Unidos. Além das medidas oficiais, foi decretado sequestro de 10 milhões de reais. O nome da Operação Florida Heat faz referência ao estado americano, de onde as armas eram enviadas do Brasil para o grupo criminoso. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação, trazendo as informações direto da capital. Ótima tarde de trabalho a você e toda a equipe da CBN, Campo Grande. Obrigado, Israel. Boa tarde pra vocês. Rapaz, você viu? Você viu? Florida Heat. A bandidagem. Solta a polícia aí, Nakamura. O FBI baixando a sua casa aí. Abre do olho. Fique esperto. E se não, você pode estar aqui, ó. O Pulseira de Prata. Não há tempo pra mais nada. Apenas tchau, muito obrigado. Amanhã estou de volta. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770.